Vamos mudar o assunto aqui, Vini, você gosta quando o Paulo Guedes vai à Câmara? Fala a verdade aí. Dá uma animada no cenário, traz discussões acaloradas ali, memes são produzidos. Formados. Aos botões e tal. E aí, sempre rende a figura do Paulo Guedes na Câmara dos Deputados. Vamos lá, o que você destaca para a gente a respeito da presença do ministro da Economia nessa audiência que foi realizada ontem na Comissão de Finanças e Tributação, rendeu ou não? Vai explicar aí alguns impactos econômicos da reforma da Previdência. Como o próprio Paulo Guedes já disse, Edgar, a casa tem um padrão, né? Depois das 5, 6 horas da tarde começa a baixaria. Está institucionalizado, já é uma norma da casa, a oposição comece para cima e começa a discussão, até porque Paulo Guedes, como a gente já sabe, também não leva desaforo para a cara. Mas vamos falar antes das discussões que ele teve aí com a oposição, de alguns assuntos técnicos que ele acabou levantando nesta comissão. Primeiro que ele fez uma analogia com o mundo animal, Edgar, falando que o Brasil é uma baleia ferida que parou de se mover e agora é preciso tirar os arpões. Obviamente que a oposição também criticou essa comparação aí do ministro Paulo Guedes. Falou que era gordofóbica. Poderia ter falado, Caio. Mas dizendo que, na verdade, essa reforma da Previdência vai só ajudar que esses arpões continuem aí ferindo o país, né? Ele também falou sobre um projeto de socorro aos estados, alguns estados que têm uma dívida menor, dizendo que a União pode fornecer ali uma ajuda, um empréstimo agora, desde que esses estados se comprometam a adotar algumas medidas, alguns ajustes propostos aí pelo governo federal. Também falou sobre suspender os concursos públicos nos próximos anos. Ele já tinha feito uma crítica na comissão anterior, Edgar, você vai se lembrar, de que os servidores públicos têm também uma parcela de culpa aí nos desvios e nas roubalheiras que tomaram conta do país, porque seria dever deles estarem cuidando aí desse tipo de situação para evitar esse tipo de situação. Então ele falou que nos últimos anos se contratou muita gente e que nos próximos cinco anos, 40% desses servidores vão se aposentar. Então a medida agora do governo federal e do ministro Paulo Guedes vai ser não contratar mais estes servidores nos próximos anos. Não deu uma data, mas diz que vai investir aí na digitalização dos processos, também reduzir um pouquinho a burocracia e isso vai ajudar com que os serviços públicos fiquem mais eficientes. Também falou sobre a questão dos privilégios, quando questionado ali sobre o que está sendo cortado ali dos privilégios, aí ele já começou a dar uma cutucada ali nos parlamentares dizendo o seguinte, olha, para mim o privilégio é o seguinte, os funcionários dos senhores, não vou nem entrar no mérito dos senhores, mas os funcionários dos senhores ganham em torno de 28 mil reais por mês. E isso é 20 vezes mais do que o salário médio da população, do brasileiro comum. Então esse tipo de privilégio nós vamos cortar, nós vamos acabar. Inclusive os senhores também vão se aposentar agora no teto. E aí começou a atenção ali na casa, vamos para a parte então que todo mundo quer saber, né, Edgar? Primeiro, com a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, dizendo o seguinte, que essa ação do governo do contingenciamento nas universidades públicas está beneficiando justamente a irmã do Paulo Guedes, a Elizabeth Guedes, que é presidente da Associação das Universidades Particulares. Lembrando que o corte foi, o corte barra contingenciamento foi anunciado pelo MEC, pelo Ministério da Educação, mas é algo que é motivado ali pelo Ministério da Economia. É o Paulo Guedes que está fazendo este controle aí dos contingenciamentos. Vamos ver como que o Paulo Guedes reagiu a essa acusação. Temos vídeo aí, Murilo? Estamos tentando colocar o vídeo aí. Aí, ó. A pergunta quando é mais geral, quando é, por exemplo, corte e contingenciamento, eu posso fazer essa diferença. Quando é uma pergunta pessoal, a minha irmã está há 20 anos nisso, há 30 anos nisso, eu quero que alguém mostre alguma reunião que eu fiz no Ministério da Educação ou qualquer reunião que eu fiz com qualquer pessoa do Ministério da Educação, desde que cheguei aqui ou com ela para conversar sobre coisa de educação. Então, você pegar uma pessoa que trabalha a vida toda num setor, a família gosta disso, isso não pode ser crime. Agora, vão e peguem alguma coisa, algum relacionamento meu com ela. É absurdo isso, só existe na imaginação dos senhores. Quer dizer, é quase desumano. Porque a minha irmã mora aqui, eu estou aqui há meses, há cinco meses, eu nunca saí para jantar com ela, nunca saí para almoçar com ela, exatamente para não ouvir ofensas. Mas não é ofensa, é uma pergunta, eu estou só respondendo. Então, eu respondo o seguinte, eu respondo o seguinte, eu não tenho, não tenho, corte e contingenciamento são coisas diferentes. Eu não tenho, eu não tenho como responder coisa assim, entendeu? Eu, eu, desculpe, desculpe, senhor. Eu posso fazer, eu posso fazer uma exigência para ela. Ou eu peço demissão, ou ela vai embora do país enquanto eu estiver aqui. Vocês têm que pensar um pouco antes de fazer essas ofensas. Vocês estão, vocês andam em territórios diferentes e depois você acha que todo mundo anda no mesmo território. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não sei, a senhora não sabe o meu, eu não sei o seu. Eu não sei onde a senhora anda. Eu não sei onde a senhora, a senhora disse que não sabe onde eu ando. Eu estou dizendo que eu não sei onde a senhora anda. Aí, então, a resposta do Paulo Guedes para a deputada Alice Portugal do PCdoB da Bahia. E aí, outros deputados também entraram ali para defender a parlamentar, outros para ajudar um pouquinho o Paulo Guedes também nessa discussão. O Paulo Guedes, que vira e mexe também nas suas respostas, acaba citando o PT, né, Edgar? E aí sempre acaba causando aquele burburinho, né? E depois até dessa discussão que ele teve, o Rui Falcão do PT acabou falando assim, poxa, Paulo Guedes, eu vi hoje que o senhor estava um pouco mais paciente, estava mais controlado, agora o senhor já está começando aí... Voltar ao modo... Que horas eram? Voltou a ser exaltado, já tinha passado das seis horas da tarde, já estava valendo. Já estava aberto. E aí o Rui Falcão também levantou ali a discussão sobre os fundos de pensão. Esse tema sempre volta, né, sobre a ligação do Paulo Guedes, do Paulo Guedes sobre os fundos de pensão. Aí ele responde que tem uma ligação com fundos, uma experiência com fundos de investimento. E aí falou, agora o senhor, eu não sei com que ligação que o senhor tem, com que tipo de ligação que o senhor tem. E aí o Rui Falcão também se exaltou. Vamos ver. Pelo menos uma questão de ordem, a presidência vai responder. Primeiro, tem preferência. Primeiro, deputado Rui Falcão, para concluir, na sequência, a questão de ordem. Vossa Excelência, deputada Alice. Eu tinha dito, ministro, que o senhor não tinha se exaltado hoje, mas a mera menção aos fundos que o senhor já esclareceu, deixou o senhor muito exaltado e me dirigiu a uma provocação, que eu sou inocente. Eu nunca, nem gestão, nem participação. Para concluir, deputado Rui Falcão, para concluir. Eu não falei de questão pessoal. Nós somos duas pessoas inocentes. Para concluir, deputado Rui Falcão. Não, eu sou inocente, o senhor geriu um fundo. Para concluir, para concluir. O senhor faz a acusação infundada. O senhor perde o respeito. O senhor está exaltado. O senhor está exaltado. E ele gritando, gritando também. Quer dizer, é realmente... Para pedir silêncio, eu berro. Exatamente, exatamente. A palavra aí do Rui Falcão. Agora, nem só de tensão vive a casa, viu, Edgar? No finalzinho, o presidente da comissão foi chamar o deputado do Novo, o Marcel Van Raten, e chamou ele de Marcel Van Helsing. O Caçador de Vampiros. Pois é. O que focou a gargalhada de todos os parlamentares, inclusive do Marcel, que não conseguia nem falar depois dessa. Ah, é muito bom. Bom, você sabe, Vini, eu acho que vale a pena aqui reproduzir um excelente argumento da nossa colega, da Vera Magalhães. Ela falou, essa é a quarta visita do ministro Paulo Guedes, em poucas semanas, assim. Essas visitas, elas são pouco objetivas, pouco técnicas, elas servem meramente para palanque midiático, para esses parlamentares medíocres aí, que a gente teve o desprazer de repercutir. Em muitos casos, aliás, em todos os casos, eles se aproveitam ainda a presença cativa, dessa oportunidade aí de ter como interlocução uma pessoa superior, como é o caso do nosso ministro, para perfilar a sua falta de decoro. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho, né? Aliás, o ministro questionou, né? Por onde anda a deputada do PC do B, Partido Comunista do Brasil, ela anda pelo século XIX, né? É aí que ela frequenta. Esse é o tempo das ideias da Alice Portugal, no comunismo de Marx. Mas vamos lá. Eu queria só aqui também complementar o meu comentário do Jornalão da Manhã a esse respeito, porque o Paulo Guedes, ele tem se mostrado um excelente frasista, né? Como você bem colocou, muito atuante aí no campo das metáforas, né? Abre aspas. O Brasil é uma baleia ferida, que foi arpoada várias vezes e está sangrando. É verdade, é um estado pesado, em sofrimento, um estado que carrega aí toneladas, ao mesmo tempo em que ele é drenado da sua força vital. E teve um complemento importante aí nessa frase do Paulo Guedes. Ele diz o seguinte, não tem direita ou esquerda, precisamos retirar os arpões. Ou seja, isso é uma realidade fática para muito além da ideologia. Os números são frios, eles desconhecem viés político e partidário. Bom, eu sempre gosto de destacar algumas frases aí do ministro, especialmente a precisão lapidar com que ele definiu a cleptocracia MDBista, tucano, petista, quando ele fala, né? Piratas privados, burocratas corruptos e criaturas do pântano político se associaram contra o povo brasileiro. A gente tem que valorizar a capacidade analítica do ministro Paulo Guedes, porque saber diagnosticar os problemas do Brasil é o primeiro passo para solucioná-los. E olha como o ministro expõe com clareza as consequências da não aprovação da reforma da Previdência. Abre aspas. Enquanto não aprovamos uma reforma fiscal potente, até os pequenos estímulos em que se tenta dar na economia são perversos. Como os fundamentos da economia estão frágeis, estímulos levarão à inflação e alta dos juros. O que ele quer dizer aqui? Que as fundações, para uma economia forte, elas não podem ser construídas em terreno arenoso. Sem segurança jurídica, sem responsabilidade fiscal, sem liberdade econômica, nada vai parar de pé. E o ministro, que é um homem muito cosmopolita, já antecipou para os nossos parlamentares provincianos como que a roda gira. Abre aspas de novo. O mundo nos vê como uma cultura hostil a negócios, investimentos e empregos. O esperado hoje é não crescer. Precisamos de reforma para tirar a economia da estagnação. Você pega o ranking da liberdade, da Heritage Foundation, nós estamos entre as 30 economias menos livres do mundo. Você pega o ranking do In Business, a gente não está nem entre as 100 primeiras posições. Então, assim, sem reforma da Previdência, sem reforma tributária, sem reforma administrativa e o enxugamento da máquina pública, o ambiente não vai ser favorável para a economia. Tanto que o Brasil está refém das oscilações de humor do mercado baseadas em curtíssimo prazo. A informação provavelmente não chegou ao ouvinte da PAN, porque a grande imprensa, supostamente tão imparcial, ela é muito reticente e bem tímida em noticiar qualquer fato positivo sobre o governo Bolsonaro. Mas ontem, o dólar caiu para 3,85 e a Bolsa bateu 97 mil pontos. No plano doméstico, quais são os motivos? A sinalização do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, finalmente, de que a reforma da Previdência vai sim ser aprovada e com uma economia ampla para o Brasil, e também a aprovação da medida que a gente repercutiu hoje, da medida provisória 871, a antifraude nos benefícios do INSS, que é uma economia pequena de 10 bilhões de reais por ano. Isso já foi suficiente, mas isso não é consistente, Edgar, porque até mesmo o nosso PIB já foi revisado várias e várias vezes para baixo esse ano. Então, acho que a mensagem do geral, além desse show de horror aí que os parlamentares protagonizaram, é essa. A economia do Brasil tem que estar fundada em alicerces sólidos. Me parece que há um consenso no entendimento de que o Estado é grande demais, o Estado é muito oneroso, as obrigações do país com o funcionalismo público ultrapassam os limites do aceitável, do razoável, no que diz respeito a isso. Agora tem a questão das prioridades, como é que você vai construir uma opinião pública favorável a essas reformas que são urgentes e necessárias para o Brasil, quando você tem, por exemplo, grandes nomes do funcionalismo e vão citar o próprio presidente acumulando as aposentadorias, que eles são de direito, mas cabe nesse momento entender também que o cidadão que olha ali tendo a sua possibilidade de garantia futura, de aposentadoria também para que ele possa gozar ali do seu tempo pós-trabalho da melhor forma, quando ele é confrontado com essa ideia de que, por exemplo, o presidente da República também ele tem a aposentadoria dele como militar, se aposentou aos 33 anos, uma aposentadoria por volta dos 10 mil reais e de 29 mil reais a aposentadoria como deputado, e ainda salários, benefícios, os tais penduricalhos. Eu acho que o importante nesse momento, para que inclusive o governo consiga a aprovação da opinião pública, para que a opinião pública que também se faz muito importante nesse processo de mudanças no país, venha junto, entenda que lá também está sendo feito um esforço e cortando, como se diz aí no jargão, na própria carne, para que ele também aí, o contribuinte, o cidadão, os mais pobres, que são sempre no discurso, pelo menos, do governo de turno, vão ser os mais beneficiados, que vai acontecer uma equiparação proporcional nas áreas referentes à previdência dos cortes e dessa mudança dessa reforma que vem sendo feita. Quer dizer, as pessoas têm que entender que o movimento está sendo feito de cima para baixo e para todo mundo, porque senão cria-se aí a ideia de que, poxa, nós estamos aqui nos submetendo a esse esforço, a esse sacrifício, enquanto o funcionalismo público, que tem na cabeça ali a figura do presidente da república, mantém benefícios e não vão sentir como a gente aqui embaixo, nessa pirâmide, vai padecer, entendeu? Pode diga. O Paulo Guedes também falou muito sobre a agenda do governo, porque muitos questionam se o governo Bolsonaro, em termos econômicos, é só essa reforma da previdência. O Paulo Guedes ontem ressaltou o seguinte, não, mas a reforma da previdência é essencial para que a gente toque os novos projetos, para que a gente comece a construir uma agenda construtiva, porque essa reforma vai ter ali a economia, sempre que tem ali o número do 1 trilhão ou 1,2 trilhão, enfim, ele precisa dessa economia, ele precisa desse valor para começar a fazer o país andar. E também, se tomou um episódio interessante, de uma passagem dele a convite da ex-presidente Dilma Rousseff para substituir o ex-ministro da economia, o Levi Guimarães Guimarães, né, perdão, Joaquim Levi, o nosso repórter aqui da Jovem Pan, o Joaquim Levi, e aí o Paulo Guedes disse que foi, né, até a ex-presidente Dilma Rousseff e já alertava ela da necessidade dessa reforma, né, falando, a senhora precisa fazer essa reforma já, e depois daquilo acabou saltando o desemprego de 8 para 13%. E eu queria perguntar para o Caio se ele acredita por esse papel que a oposição tem feito ainda de tentar minar cada vez mais o ministro Paulo Guedes e também essa reforma, se o governo vai atingir o seu objetivo de aprovar a reforma antes do recesso de julho, né, Caio, e se vai conseguir aprovar da forma que eles querem sem desidratá-la tanto. É, eu acho que, aí são duas coisas, eu acho que ela não vai ser tão desidratada, né, até porque os pontos nos quais o governo pretende ceder, então a aposentadoria rural e também o BPC, eles não têm um impacto econômico tão grande assim, mas eu não creio que ela será aprovada aí antes de julho. Eu acho que ela vai seguir um trâmite mais estendido, vai ficar mesmo para o comecinho do segundo semestre. Agora, a oposição tem que tomar muito cuidado para não dar um tiro no próprio pé, porque existe uma manobra política sendo gestada em alguns setores do governo, manobra da qual eu discordo e, inclusive, o ministro Paulo Guedes também discorda que é a seguinte, quer colocar alguns estados e municípios fora da reforma, não fazer um bloco único, aventa-se essa possibilidade de deixar os estados menos simpáticos para fora, que são aqueles governadores petistas ou da esquerda em geral, que ficam discursando contra a reforma da Previdência na arena pública, mas que nos bastidores pressionam os deputados e senadores do seu estado a votarem pela reforma, porque é aquele negócio, o que pretende-se fazer? Forçar essas lideranças políticas hipócritas para fora do armário da contradição, porque o cara discursa contra, mas vai se beneficiar do ponto de vista fiscal da reforma da Previdência. Tem estado, Edgar, com 70% do orçamento comprometido já com o pessoal e a economia só para estados, daquele mais de um trilhão que o Paulo Guedes sempre fala, 329,5 bilhões de reais são economias só nos estados e aqui a gente não está falando de regime geral da Previdência Social, mas do regime próprio dos servidores. Vamos lá, eu observo, só para finalizar, no discurso, foi acrescentado ao discurso, nas análises, nos comentários, e que essa reforma da Previdência ela é necessária, mas não vai ser o suficiente, porque outras reformas vão ter que se suceder no sentido de colocar o país, enfim, no rumo, nos eixos novamente. Eu já tenho observado isso, vocês perceberam, eu imagino, também nos comentários que isso começou a ser dito, a reforma da Previdência batendo nessa tecla tal como uma reforma inicial e primordial, mas que outras são necessárias para que de fato o país seja colocado nos trilhos.